Vamos saber aqui como é que começou a Renata na espiritualidade, como é que era na infância, se você tinha mediunidade, se você trabalhou isso, se você tem uma vertente religiosa ligada a esse oráculo do tarô. Na verdade, gente, a história era muito louca, assim. Meu princípio, eu venho de uma criação católica fervorosa, né? A parte da minha criação foi ao lado da minha bisavó e era católica apostólica romana. E a minha mãe sempre teve uma conexão muito grande com a espiritualidade, minha mãe já foi do candomblé, porém eu não tenho memórias da minha mãe me levando para o candomblé. Então a única referência que eu tinha na infância era o catolicismo em si, por aquilo do momento em que eu convivia com a minha avó. E conforme eu fui crescendo, eu fui trazendo curiosidades. Eu lembro que na minha, enfim, algum tempo atrás, tinha muito aquelas revistinhas teen sobre bruxas, sobre essas histórias, eu adorava essas revistinhas. E eu lembro que eu ganhei um tarô, numa dessas revistinhas de banca, eu ganhei um tarô e eu comecei a olhar aquela ferramenta e falei, caramba, isso é bacana. Só que eu sempre ouvi dizer que aquilo era demoníaco, que aquilo era pecado, que não podia jogar tarô. E aí eu guardei, porque eu tinha um medo danado. Eu tinha um medo danado do tarô, assim, uma coisa, assim, estrondorosa. Com o tempo, minha mãe foi para o espiritismo, e aí eu fui entendendo mais um pouco do espiritismo. Fui ali me conectando com o espiritismo, comecei a perceber algumas coisas que aconteciam ao redor. Tinha o meu irmão, o meu irmão via muitas coisas pela casa. E a casa onde eu morava era uma casa muito sinistra. Era uma casa muito sinistra. E aí você começa a vivenciar coisas que você desconhece. E se você conta para alguém, eu sou uma pessoa, se tem coisas que alguém me conta, eu falo, cara, tu tá maluco? Então, coisas que se você conta, as pessoas, elas não acreditam. Experiências que você passa, as pessoas não acreditam. Então, eu comecei a estudar um pouco mais ali da espiritualidade, do espiritismo em si. Aí falava, ah, eu vou numa umbanda, vou num candomblé. Eu falava, pelo amor de Deus, isso é coisa do diabo. Ah, não, isso é macumba, pelo amor de Deus. Então, eu já tinha já essa percepção, apesar de já vir de uma família que, na minha família, a minha bisavó, o pai dela foi escravo. E aí, com aquela coisa do próprio escravo ser induzido à igreja católica, então, a minha avó introduziu isso na família com muito fervor. Já a minha outra avó já fazia parte do candomblé. Já tinha uma espiritualidade mais avançada. Então, eu via na minha família que tinha algumas pessoas da igreja, mas tinha algumas pessoas que falavam do lixá, que iam numa festa do santo. E aquilo foi se desenvolvendo em mim. Até que um belo de um dia, fui para um samba, um pagode da vida, naquela época eu não estava nem aí para a espiritualidade, fui para um samba e uma amiga falou para mim, ai, irmã, me deixa ali num samba, numa festa de Exu. Ai, não vou, não quero. Não, por favor, preciso de carona, preciso de carona. Levei. Gente, levei a minha amiga para aquela festa. Eu não virei na pombagira? Estava brincando. Aquilo para mim foi a morte. Cheguei em casa e chorei. Mas, o que aconteceu? Para mim, o demônio tinha me possuído, né? Então, aquilo para mim foi fora do comum. Você tinha quantos anos? Olha, eu já tinha, acho que 21 anos, eu estou com 44 hoje. Só que a espiritualidade, ela sempre deu sinais na minha vida. Porém, pela falta de ter a oportunidade do conhecimento, do espaço, aquilo foi ficando para depois.